Eu sou esperto, eu sou esperto, eu sou esperto. Outra coisa no Nordeste, rapaz. Rapaz, ela tá apanhada, hein? Lá pra nós tinha tal de liga do banheiro. É, liga do mesmo. Rapaz, uma vez que tá uma quadrilha, é difícil lá no Nordeste, rapaz. Os caras vêm pra beira do Rio. A mulher vai lavar roupa, os caras vão ficar curiando. Ficar curiando no meio do mato. Aí nós tínhamos uma quadrilha na escola. Aí nós fomos pro banheiro. Um monte. Um monte de gente. Hoje em dia eu e o CV, eles são todos casados. Todos respeitados. Estão todos pai de família. Aí, rapaz. Aí juntamos uma galera boa nesse tempo. Aí ficavam um em cima do banheiro, outro nos telhados, outro nos nascer, outro vigiando. Aí... O dono... O cara desconfiou. O dono desconfiou. Aí deu a volta pro detrás lá do muro. Aí deu um grito, jogou uma pedra. Pá! Acertou na perna do colega meu. Aí ele falou que não acertou. Aí como ele falou que não acertou, ele era o Ajax. Falando que era transparente, que a pedra acertou nele. Aí tinha um senhorzinho. Um parceiro meu. Ele se sentou. fez que tava cagando. Aí nós falamos, como ele era inteligente, era o Batman. Aí tinha um outro que tava em cima do telhado. O cara falou, ah, é uma aranha. Aí tinha um outro que tava com a lanterninha. Um neguinho. Aí nós falávamos que ele era uma lanterna verde. E tinha outro. Moço. Que tinha o cabelo grande, rapaz. Cabelão preto, grande. Aí nós falávamos que era mulher maravilha. Aí o dono da churrascaria saiu de morte a milhão. No NX, duzento. Que a bicha corre virada no giralha. Chinelou. E não achou o João. Aí o João era quem? O Flecha. Tchau, tchau.